Terminou no último final de semana o maior campeonato brasileiro de kart já realizado pela CBA. Foram quase 550 pilotos em acirradas disputas. Durante 15 dias, 522 pilotos se encontraram para muitas disputas, alto grau de adrenalina e alguns toques no emocionante 52º Campeonato Brasileiro de Kart na cidade de Penha, Santa Catarina. A competição, que teve recorde de pilotos, foi a maior de todos os tempos e definiu os 19 atuais campeões brasileiros da modalidade, fechando o rol dos melhores pilotos do país. As provas foram disputadas em dois grupos e, nas duas semanas que estiveram reunidos, pilotos e equipes fizeram um show na pista do cartódromo Beto Carreiro. A Confederação Brasileira de Automobilismo inovou nessa edição do Campeonato Brasileiro de Kart com transmissões ao vivo pela televisão e pela internet, o que ampliou a visibilidade do evento e a divulgação dos pilotos e das suas equipes. Nas provas finais, reunindo o grid com 35 pilotos, a categoria Super Sênior teve uma corrida extremamente agitada e que, no final, consagrou mais uma quebra de recorde nesse brasileiro. Renato Russo, de São Paulo, que não é o cantor, conquistou o Eneacampeonato. Após boa corrida de recuperação, o piloto usou de toda a sua experiência para aproveitar-se de alguns incidentes que envolveram os concorrentes que mais se destacaram nas corridas classificatórias. Na categoria graduado, Pedro Goulart, do Rio Grande do Sul, que vinha em terceiro, assumiu a liderança para não mais perdê-la até a bandeirada final. André N. Castro, do Rio de Janeiro, ficou com a segunda posição e Lucas Nogueira, de Minas Gerais, foi o terceiro. A categoria Sudam Júnior, que reuniu pilotos de 11 a 15 anos, teve boas disputas pela primeira posição. O paulista Felipe Batista foi o campeão. A categoria Super Sênior Master foi criada para receber os competidores com 53 anos ou mais, em corridas que demonstram, sobretudo, o grande espírito de competitividade e a garra dos pilotos. O paranaense Jetson João Vicente garantiu o histórico primeiro título. Douglas Fiorossan, do Paraná, ficou com a segunda colocação e Luiz Pinheiro, de Minas Gerais, foi o terceiro. A categoria Super F4 foi a pior em termos técnicos, combatidas em quase todas as disputas. Matheus Coleta, de São Paulo, garantiu o título, trazendo Juliano Forcolim, de São Paulo, como o vice, e Ricardo Pinheiro, com a terceira posição. Coroando a final do maior brasileiro de kart da história, a categoria Sênio B teve uma final realmente de arrepiar. Marcelo Brandão, de Minas, conquistou o título, com Marcelo Vaz, de São Paulo, em segundo, e Roberto Saraiva, do Pará, em terceiro. Pela primeira vez competindo junto às demais categorias, a categoria Vintage também definiu seu campeão. Em uma disputa baseada na regularidade, a primeira posição foi conquistada por Eduardo Pimenta, de São Paulo. O vice-campeonato ficou com Marcel Conti, e a terceira posição com Francisco Ribeiro, do Paraná. Pedro Sereno, que é presidente da Comissão Nacional de Kart, destacou a importância do histórico campeonato. Com apenas quatro meses de trabalho desta nova gestão, a CBA conseguiu elevar o Campeonato Brasileiro de Kart ao status de maior competição de kart da atualidade. A CBA conseguiu elevar o Campeonato Brasileiro de Kart a CBA conseguiu elevar o Campeonato Brasileiro de Kart a CBA conseguiu elevar o Campeonato Brasileiro de Kart